Olá, bom dia! Jogos Olímpicos de Tóquio. A abertura oficial acontece neste momento, mas as disputas já começaram e o Brasil quer repetir o desempenho do Rio de Janeiro o melhor na história da nossa delegação. Governo inaugura a antena multissatelital que vai ampliar a vigilância de todo o território brasileiro e em especial a fiscalização da Amazônia. Também foi lançado o Plano Integrado de Combate a Incêndios Florestais em parceria com estados e municípios. E veja ainda, o presidente Jair Bolsonaro anuncia mudanças na equipe ministerial e a criação da pasta do Emprego e da Previdência. O Brasil em Dia desta sexta-feira, 23 de julho de 2021, já está no ar. 8 horas, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro anunciou uma nova mudança na equipe ministerial e também a criação da pasta do Emprego e da Previdência Social. Segundo o presidente, as mudanças vão fortalecer o diálogo com o Congresso Nacional. Dentre as mudanças anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro, está a nomeação do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para a Casa Civil. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele chegou em 1995 na Câmara e eu cheguei em 1991. E eu fui mais da metade do meu tempo, de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. A Casa Civil é o ministério mais importante nosso. É o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então, é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. As alterações no primeiro escalão do governo federal ainda incluem o general Luiz Eduardo Ramos, que segue para a Secretaria-Geral da Presidência da República e a criação do Ministério do Emprego e Previdência Social, que ficará com o Onyx Lorenzoni. O general Ramos está na Casa Civil, continua sendo ministro palaciano, vai para a Secretaria-Geral. E o Onyx, que eu chamo de Coringa, ele vai para um novo ministério, vai ser o Ministério do Emprego e Previdência. Bolsonaro herdou uma esplanada com 29 ministérios e secretarias e reduziu o número para 22 ministérios. No ano passado, recriou as comunicações e o Banco Central perdeu o status ministerial. Com a criação da nova pasta do Emprego e Previdência Social, serão 23 ministérios no total. Segundo o governo, é natural reformular a equipe e as mudanças devem fortalecer a base aliada no Congresso Nacional. Tem que fazer, às vezes, acomodações públicas, mas são inteiramente republicanas, inteiramente normais. É uma reorganização estrutural nossa, vamos dar uma mexida boa aí. A política econômica segue igual. E o governo inaugurou a antena de monitoramento multissatelital, que vai ampliar a vigilância de todo o território brasileiro e, em especial, da Amazônia. O equipamento vai ajudar a detectar desmatamentos e focos de incêndio em tempo real. A placa de inauguração da antena multissatelital foi descerrada pelo presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Mourão e o ministro da Defesa, Braga Neto, simbolicamente em Brasília. A antena vai ampliar a vigilância de todo o território brasileiro, em especial na Amazônia. Para o ministro, o equipamento vai proteger a maior biodiversidade do mundo. Os brasileiros cuidam muito bem de seu maior patrimônio natural, a floresta amazônica, cuja área é a maior que o território de todos os países da União Europeia. As Forças Armadas têm um histórico de atuação na região amazônica, adotando as estratégias da presença e da dissuasão. Os dados do satélite de observação vão ser reunidos no Centro Operacional do Exército, em Formosa, a 90 quilômetros de Brasília. Por meio de sistemas óticos e de radares, vão ser gerados alertas rápidos para ajudar na preservação ambiental. As imagens captadas vão permitir uma ação antecipada de intervenção em focos de queimadas, de desmatamentos ilegais e outros crimes ambientais. A implantação dessa antena complementa o projeto de monitoramento do desmatamento com tecnologia radar, se PANSAR, e foi adquirida com recursos geridos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento. Também foi lançado pelo governo federal o primeiro plano integrado de combate a incêndios florestais na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Além dos Ministérios da Justiça, do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente, a Operação Guardiões do Bioma vai contar com o apoio do Corpo de Bombeiros dos Estados, órgão de defesa ambiental e funcionários do IBAMA e ICMBio. Nós vamos ter 3.500 homens aí do ICMBio e do IBAMA, com mais mil homens que vão ser acionados dos bombeiros estaduais, que assim nós teremos capilaridade para atuar no foco do incêndio. O plano integrado vai ocorrer de agosto a novembro, nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Goiás. Cerca de 6 mil profissionais vão atuar na prevenção, repressão e investigação de casos relacionados a queimadas e outros crimes ambientais na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Segundo o governo, a integração e os esforços que envolvem a operação demonstram o engajamento do país na preservação dos biomas. Nós vamos atuar de uma forma mais intensiva também na questão da repressão aos crimes ao meio ambiente que estão sendo praticados ao longo dessa questão de queimadas. Sabemos que as queimadas são um fator natural, elas ocorrem naturalmente, mas temos a convicção de que muitas delas ocorrem criminalmente. E nós vamos atuar muito forte em relação a isso. E Brasil e Japão assinaram um acordo para monitoramento da Amazônia por meio do satélite ALUS. Ele vai permitir a localização de desmatamentos durante estações chuvosas, com técnicas de inteligência artificial e o combate a crimes ambientais por cinco anos. Com esse aprimoramento nós vamos conseguir imagens que vão poder filtrar as nuvens em algumas regiões e com isso ter mais precisão no comando e na fiscalização e nas operações que acontecem no território. Momento Saúde O Brasil ultrapassou 130 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Vamos ver os números? Olha, o Ministério da Saúde distribuiu até agora 164 milhões 478 mil 404 doses de vacinas. 130 milhões 252 mil 263 doses foram aplicadas. Os brasileiros que tomaram aí a primeira dose da vacina ultrapassam 93 milhões 555 mil e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ou a dose única é de 36 milhões 696 mil. O Ministério da Economia anunciou o desbloqueio de 4 bilhões e meio de reais do Orçamento Geral da União. O Ministério da Educação ficou com a maior parcela dos recursos. O desbloqueio de recursos foi possível com a melhoria na arrecadação de impostos no primeiro semestre deste ano e também o controle de despesas. Dos 4 bilhões e meio de reais desbloqueados, quase 1 bilhão e 600 milhões são do Ministério da Educação. Em seguida, vem o Ministério da Economia com 830 milhões de reais e a Defesa com 670 milhões. Todos os ministérios que tinham recursos bloqueados no orçamento foram beneficiados com a liberação da verba. São dados importantes que mostram a recuperação. Agora, isso tudo também é resultado dessas políticas, desse processo que a gente dia a dia busca pela reorganização das contas. Então, trazer essa reorganização fiscal como base para um crescimento, não só uma recuperação econômica, mas para um crescimento sustentável. Além do desbloqueio de recursos, os ministérios terão mais espaço para realizar despesas que não são obrigatórias. A estimativa é que essa ampliação seja de 2 bilhões e 800 milhões de reais. A maneira como os recursos serão distribuídos entre as pastas ainda não foi decidida. Segundo o Ministério da Economia, o Brasil está acumulando saldos positivos na balança comercial desde o começo do ano. Quem analisa o resultado é o professor da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o superávit comercial brasileiro. Foi divulgado essa semana pelo Ministério da Economia o último relatório das exportações brasileiras de janeiro até a terceira semana de julho. Ora, nesse período, as exportações brasileiras superaram 150 bilhões de dólares contra importações de algo em torno de 108,6 bilhões, gerando um superávit de aproximadamente 41,8 bilhões, que já é um recorde para esse período e ele é 51,2% superior ao do mesmo período no ano passado. Cabe lembrar ao nosso telespectador que de janeiro a junho o Brasil já tinha exportado 136,7 bilhões contra importações de 99,2 bilhões, gerando um superávit, então, de 37,5 bilhões. Ora, se nós projetarmos esse superávit para até o final do ano, teremos, então, um superávit recorde de 75 bilhões de dólares, muito próximo das expectativas dos agentes econômicos que, no último boletim em foco, projetaram um superávit de pelo menos 70 bilhões de dólares para o Brasil este ano. E o desempenho da economia, as perspectivas positivas para os próximos anos e a possibilidade de bons negócios têm atraído investidores para o Brasil. O cenário é tão positivo que uma grande empresa de artigos da linha branca, como geladeiras, fogões e aparelhos de ar-condicionado, anunciou um investimento de mais de 240 milhões de reais no país. Esta é a primeira vez em 10 anos que a empresa investe em aumento de capacidade de produção no Brasil. A companhia também vai construir novos centros de distribuição nas regiões sudeste e nordeste. A expectativa é gerar 3 mil empregos diretos e indiretos no país. E as ações do governo federal no combate aos efeitos da pandemia foram fundamentais para a decisão. Isso permitiu, e é fato, que o Brasil, e eu sou testemunha disso, tivesse um crescimento ou uma queda, no pior momento, muito menor do que qualquer dos nossos outros países irmãos da América Latina. Então, isso é um reconhecimento. E agora, na saída, porque com a vacinação a economia vai crescer, o otimismo vai voltar, nós nos animamos a fazer esse investimento de aumento de capacidade. Para o governo, o investimento demonstra confiança no potencial de negócios do Brasil. É um símbolo de confiança do nosso país. São até 3 mil empregos num primeiro momento. E depois, obviamente, com o crescimento, nós estamos falando de possíveis expansões. Caso a gente consiga, nos próximos anos, continuar a nossa agenda da competitividade. Isso é muito importante. É confiança no que já foi feito e no que vai ser feito também. Acontece, neste momento, no Japão, a abertura oficial das Olimpíadas de Tóquio com mais de 11 mil atletas de todo o mundo. Essas são imagens agora aí do Estádio Olímpico de Tóquio. Agora há pouco, o evento é realizado sem a presença de torcedores nas arquibancadas, em função das restrições adotadas por conta da pandemia. Apenas representantes das delegações e atletas participam. E o Brasil participa com a esperança de repetir no país asiático o desempenho do Rio de Janeiro, quando conquistou 19 medalhas, o melhor resultado das nossas equipes na história dos Jogos. Nesta edição, a delegação brasileira conta com 302 atletas. 80% deles recebem incentivo para treinar e competir por meio do programa Bolsa Atleta do Governo Federal. Foram mais de 745 milhões de reais de investimentos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Laís Nunes, do Wrestling, está em sua segunda Olimpíada e tem boa expectativa em relação à competição. Depois de um ano tão difícil, até a situação que a gente tem enfrentado, para mim é uma grande vitória estar aqui. Dado também o momento de que poderia não ter acontecido os Jogos, então graças a Deus que aconteceu e agora está vivendo isso aqui, é realização de um sonho. Ontem o ministro da Cidadania, João Roma, acompanhou a vitória do Brasil sobre a Alemanha por 4 a 2 no futebol masculino. E nesta sexta, continua com a agenda em Tóquio. Estamos dando sequência a uma série de reuniões e contatos aqui no Japão para intensificar ainda mais a relação entre o Brasil e o Japão. Boa sorte então aos nossos atletas. A gente encerra com imagens da Pira Olímpica dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, que foi acesa novamente em homenagem aos jogos que agora acontecem no Japão. As notícias de hoje estão nas nossas redes sociais. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto